Bom dia, novos professores e os presentes. Essa audiência hoje acontece aqui na Câmara dos Vereadores, convocada pela insatisfação dos servidores em relação ao Decreto 61. E tem o objetivo de mostrar as diversas facetas inconstitucionais desse decreto, como foi colocado aqui. Agora, é importante esclarecer algumas coisas. Hoje, o Sismur é um sindicato e o Sintimétrico é outro. O Sismur é um sindicato genérico que atinge todas as categorias. E o Sintimétrico é um sindicato específico que representa os trabalhadores principais da educação. E essa conversa não foi tida conosco. E o Sintimétrico já enviou ofício dirigido a você solicitando a relação dos beneficiados dos enquadramentos que até hoje esse ofício não chegou. Nós temos um ofício lá na Secretaria, lá no sindicato. E esse nunca foi dado resposta a esse ofício do sindicato em relação à lista das pessoas que seriam enquadradas para a gente acompanhar o enquadramento de tempo de serviço, de titulação. Esse ofício foi dirigido, certo? E até hoje, nenhuma resposta por parte da Secretaria da Administração foi dada ao sindicato. Certo? Então é bom que se faça essa ressalva. E fico feliz de que agora, nessa audiência pública, nós tenhamos essa relação. E saber, e acompanhar, e fiscalizar o processo de enquadramento dessa área. E mais feliz de tornar pública para que os servidores acompanhem também todo esse processo. Outra coisa que é importante a gente analisar. O que eu entendi pela fala de Alexandre, em relação à lei de responsabilidade fiscal, era o uso da interpretação da lei que o município estava fazendo. Não era a inconstitucionalidade da lei de responsabilidade fiscal, mas sim o uso da interpretação da lei pelo município. Isso para mim ficou muito claro. Certo? Em relação ao decreto 61, nós somos surpreendidos com um novo decreto. Em setembro, que é o decreto 8.51.2015. Novo decreto reafirmando o que existia no decreto 61. Então, não precisa nem eu repetir e explanar aquilo que o Alexandre disse anteriormente. Certo? Por quê? O que é que ele diz? Decreta, como é somente, alguns fatos de decreto que respeitam aos servidores. Fica verdade a administração pública nos termos desse decreto. Há prato de seguintes atos. Vou para a letra B, de respeito aos servidores. Concessão de licença-prêmio, quando este implicarem em nomeação ou contratação emergenciais para substituição do servidor afastado, exceto no caso da licença motivada por tratamento de saúde. Olha lá, é muito. É o mesmo decreto 61. É o mesmo decreto 61. Segundo, letra C. Realização de serviços extraordinários, exceto em casos pontuais, devidamente julgados e autorizados por certos executivos. Tem concessão de novas gratificações de qualquer natureza. Óbvio. Aquilo que a Alexandre falou e o que o teórico jurista falou a respeito dessa questão, o que existe não pode ser negado. O que pode evitar são novas concessões. E as férias? Letra E. Ah, não vou chegar. Letra E. A concessão de férias. Para mim. Isso é muito grave. Férias é um direito constitucional e o decreto é que não está aqui. Não pode ficar em férias. O trabalho dos limites da Constituição acima da Constituição não existe lei, principalmente o decreto. Se uma lei não pode alcançar, nenhum disposto de constitucional pode mais um decreto. Então, o que nós daríamos aqui nessa fase, nesse que nós estamos discutindo, o advogado se ficar em preocupação com a inconstitucionalidade do decreto de 61. Está na justiça. Mas a câmara pode ser muito mais ágil do que a justiça do dia que se queira. A casa do povo... A casa do povo... Ela pode ser mais ágil na resolução desse problema. Que a casa do povo corrija essas distrações que anulam o decreto de 61 e a fé desse novo decreto de 51 que se encontra aqui, que tomamos conhecimento hoje. Por quê? Porque ele repete os mesmos vícios do decreto de 61. que o poder legislativo que tenha a palavra final sobre a anulação do decreto de 61 e sobre as pés do decreto de 61 use na sua prerrogativa e baixe o decreto legislativo anulando o decreto de 61. A C muda deixa deixa no P Premium a pazja em Se literally quis Siméjeans Compações A C programação